Bom dia, começou! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, acompanhando mais essa edição do programa da Comunidade. Segunda-feira, semana que a gente tem o Dia das Crianças, eu quero desde já deixar meu abraço pro nosso querido Eduardo Asfora, que é a nossa criança aqui da redação e que por coincidência faz aniversário no Dia das Crianças, né Duduco? Dia 12, né? Olha, a gente tava aqui organizando aqui assim, pensando assim, pô, será que a gente faz alguma coisa pro Eduardo? Mas a gente vai ter que comprar balão, vai ter que encher o balão, vai ter que comprar aqueles bombonzinhos, marshmallows, tudo aquilo que tem aniversário de criança. Não vai ter nem almoço, vai ser só docinho de aniversário de criança, que é bem a tua cara. Brigadeiro, não esquece o quê? Bombom, tem que ter bombom, tem que ter um house, tem que ter essas coisas todas, viu? Pipoca doce! Um ótimo dia pra você que tá acompanhando mais essa edição do programa da Comunidade. Um beijo pra Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste. Todo mundo que tá acompanhando o programa da Comunidade, estamos aqui, estamos por causa de você que tá aí do outro lado, viu? São 10 horas e 59 minutos, hoje a pessoa tá mais cegueta do que tudo. São 10, alguém me liga pra me dizer que horas são? 10 e 59, tá certinho. Um bom dia pra você que tá aí do outro lado. E claro, nós temos vídeo. Vídeo de quem acompanha o programa, vídeo de quem manda fotos pelo WhatsApp. Um vídeo muito especial da Tâmia, de dois aninhos, lá do São José e da Jaine. É Jaine ou Jaine? Jaine, que é lá da Betânia. Então nós temos beijinhos do São José e beijinhos da Betânia. A gente vai conferir agora, aqui na tela. Solta pra mim. Fala, bom dia. Sim. Bom dia, Márcia. Bom, não me lembro, ó. Sim, mas... Um beijo. Beijo. Assim, ó. Assim, Márcia, Samy, Samy. Assim, ó. Tira o dindinho da boca. Joga, ô, Dissão. Oi, Márcia. Ah, eu amo muito você, viu? Eu sou muito sua mãe e espero um dia te ver pessoalmente. E um abraço, um beijão, um beijão pra toda a minha família, pra minha vó Joyce e pra minha vó Socorro. Beijo. Vó Joyce e vó Socorro. Antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa pra você, gente. A Tâmia, de dois anos, é igual a minha, Ingrid. Não peça pra conversar na hora que a gente tá comendo, porque a gente não vai parar de comer pra conversar com ninguém. Eu quero logo avisar, deixar isso aqui bem claro. Quero deixar aqui muito bem esclarecido pra você. Se a gente tiver comendo, não chega perto da comida, porque a gente vai morder tua mão. Eu e a Ingrid, nós somos assim. Entendeu? E outra, não deixa também a gente com fome, não, porque a gente também vai te atacar. Porque a gente morde as paredes, a gente morde os balcões. A gente come madeira, come tudo que tiver pela frente. Porque comida não é o problema, o problema é a dieta. Põe de novo a Tâmia aqui na tela pra mim. Vai, Tâmia. Márcia. Um beijo. Assim, ó. Assim, Márcia. Tâmia, Tâmia, Tâmia. Assim, ó. Tira o dindinho da boca. A boca. Deixa, deixa a Tâmia. Joga. Deixa ela. Tira o dindinho, tira o raladinho, é raladinho. Não é não dindinho, não, né? Aquela garrafinha. É a garrafinha. Tira a garrafinha da boca, eu não vou tirar, não. Eu prefiro a minha garrafinha do que mandar beijo pra Márcia. Mas vai ganhar um beijo, peixe, o coração explode. Com muito carinho e com gosto de garrafinha pra você, viu, Tâmia? Ele nem tremeu, é porque tu tá botando baixo, Gisele. Põe esse barulho mais alto, porque o Rui já não treme essa câmera ouvindo uma explosão. Tu imagina sem ouvir nada? Um beijo pra Jair. É, tá. Não convenceu muito não, mas eu vou aceitar, tá, Rui? Um beijo pra Jair também, pra Joyce, que é a avó dela, e pra socorro lá da Betânia. Tá, tá bom. Tá sim, né? Então pode ver o nome da marca, aquela coisa lá, mas tá bom. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar pelos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 99153-7959. Você que tá aí acompanhando o programa, vamos ver o que a gente tá trazendo pra você hoje? Hoje a gente destaca aqui no nosso programa da comunidade, muitas informações dentre elas, a fuga, fuga de 11 detentos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Dois já foram recapturados, a cadeia pública que vai ser desativada, a ala feminina já não está mais funcionando aí, ainda tem alguns presos, principalmente ali do regime semiaberto, aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, e eles são foragidos. A gente vai trazer destaques aqui pra você, e principalmente as fotos, as imagens de quem são esses fugitivos, pra que eles sejam recapturados e paguem o que eles devem pra justiça. Porque eles têm que pagar o que devem pra justiça, pra sociedade. A justiça é a expressão da sociedade, a representação da sociedade. Eles devem pra sociedade porque cometeram crimes e eles precisam pagar. E a forma que tem de pagar é ser preso. A gente também vai destacar aqui pra você, mulher morre carbonizada em incêndio na Praça 14, e homem é suspeito de ter ateado fogo na casa dela por vingança. Veja você até que ponto que vai o ódio no coração do ser humano. Veja você até que ponto que vai a maldade. Matou a mulher queimada. É destaque aqui no programa da comunidade, e a gente também traz pra você. Mutirão no fim de semana pra quem queria tirar. RG, CPF e carteira de trabalho é marcado por horas de espera e muitas filas. Vamos trazer esse destaque pra você do fim de semana. E também, pra quem tá querendo tirar a documentação dos pequenos, das crianças, a Defensoria Pública no Fórum Enoque Reis também faz mutirão e tá recebendo doações de brinquedos. É, olha aí a criançada. Olha só esses dedinhos, tudo os piquetitinhos. Já botando a digital ali, deixando a digital registrada. Criançada que pode já tirar a carteira de identidade, já pode tirar o RG desde pequenininha. Tá aí, ó. Todo mundo lá fazendo, se registrando, né, no nosso estado e se registrando aí na nossa Secretaria de Segurança. Você que tá aí do outro lado, hoje nós começamos mais uma rodada de entrevistas, eleições 2016. Segundo turno tá aí, na porta, chegando, e os dois candidatos que disputam a Prefeitura de Manaus serão ouvidos mais uma vez aqui pelo nosso programa da comunidade. E hoje nós estamos recebendo aqui Marcelo Ramos, candidato também à Prefeitura de Manaus. E a gente vai trazer, vai ouvir novamente, ver quais são as propostas que ele fez aí pra esse segundo turno, o que mudou do primeiro pro segundo turno, quais são as informações que ele tem pra trazer para os eleitores. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique muito bem informado. É como eu sempre digo, política não é chata, só é chato pra quem não conhece, só é chato pra quem não tem informação. Política é bom, é bom de se ouvir, é bom de se discutir, desde que com informação. Porque quando não se tem informação, acaba na briga. Aquela história de que a gente não discute nem política nem religião, religião até concorda. Agora, política, a gente pode conversar, dialogar. Agora, quando é coisa de escamba pra baixaria, a gente para de bater papo, né, e aí não conversa mais, porque sabe que vai dar briga. Onze horas e cinco minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando mais essa edição do programa da comunidade, continue ligado conosco, porque o agora, desta segunda-feira, já começou. E a gente vai pro rápido intervalo e volta já já.